E aí galera, finalmente um esquema muito louco, vamos embora para aqui, pelo menos por exemplo, estamos no voo aqui em Vitoria, desculpa, daqui a pouco a gente chega no Galeão, são 2h40 do dia 4 de 2019 Ansiosa, beijo E aí E aí E aí Perguntando o que a gente queria fazer aqui e falando que realmente a gente queria fazer, o que realmente a gente queria fazer, ele já estava encrespando E aí a gente comprou, a gente veio com a passagem de ida só É, nem pediu a de volta E nem pediu nenhum tipo de documento, mas é claro que ele pode pedir em outros casos Ele só pegou o passaporte, ficou perguntando, olhando, digitando e acabou Batendo papo, feliz da vida e carimbou Agora a gente vai pegar o metrô E o voo foi muito tranquilo, muito, foi o voo mais tranquilo que a gente já pegou na vida Dormimos pra caramba Vocês vão ver algumas fotinhas aí nos stores Beijos Vambora, vambora E o chocolate milk é muito mais barato aqui mesmo, ó Porque se você pegar uma barra dessa aqui, R$1,59 Pro lá dá tipo R$11,00 uma barrinha assim dessa E aqui tem uma variedade grande também É Garela Garela, Garelinha Finalmente começamos a falar da nossa viagem ao mundo Pingo doce Como é que é? Pingo doce Quem tem o Pingo doce? É melhor comprar no Pingo doce Só que a gente achou o mercado aqui no último dia É uma dica boa, assim Pra quem não quer gastar muito Ai, sabe o que a gente esqueceu de comprar? Água Ainda nem quer dizer se sente em qualquer lugar Mas assim A gente pode passar ali no FROIS e comprar água Bem, de qualquer maneira É... Supermercados aqui que nós conhecemos Mas tem mais um que o Ricardo falou O Ricardo falou, que a gente conheceu lá no hostel Falou que é o mais barato Que é esse outro que eu não lembro o nome Ótima dica, hein? Não lembrar o nome é ótima dica Não, mas eu não lembro Se eu lembrar eu falo pra vocês Preço bom Pingo doce Vira aqui pra gente ir no próximo Não, não Não, não A gente já vai descer pra estação Ah, tá, 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 tá Entendi É... Dica boa Olha a galera aqui ó Fazendo desenho É... Daqui a pouco eu falo a dica Aí ó Aí ó A galera fazendo desenho pra aula ali Deve ser aula de desenho Eu acho que é arquitetura Aí tem mais uma galera ali É, com certeza Arquitetura De... Também umas aulas assim É de campo, né? É, externas Pra olhar alguma coisa E desenhar Chega a ser até um pouco poético Dica de supermercado de novo É... Continente Tem... No continente é tipo o Carrefour Tem os produtos que eles... Que eles fazem É... Tipo pegam de pequenas indústrias E... E vendem como marca branca Eles chamam de marca branca E... Tem... O continente Que tem... Muitos produtos baratos Muita coisa barata Tem o Pingo Doce Que também... É uma rede enorme aqui Que tem um valor... Bem em conta Pra tudo assim... Comidinhas, né? Preparadinhas pra vocês... Pra você... Passar o dia São bem baratinhos É uma opção de coisa barata Tem os restaurantes E tudo mais Que tem um preço mais alto E que a gente... Acaba não optando Porque nossa... Nosso turismo Não é bem um turismo... Não é bem um turismo... Um turismo de gastos, né? É um turismo de coisas mais baratas E... Pra gente ficar... Mais tempo... Viajando, né? Tendo mais opções... Tendo mais opções... E mais dinheiro pra viajar... É... Cara, a gente dá uma maior volta, né? É... Vou lá... Tô um prato pra descer a rua... Só não dá pra cortar o caminho aqui... A gente só aprende isso depois de uns três dias... É uma coisa impressionante, né? Que a gente... Analisa só depois de muito tempo... É que... Depois de dois dias... Você tá completamente adaptado... A cidade já... Seu GPS já funciona direitinho, né? Você começa... Ah, pra lá é tal coisa... Pra cá é tal coisa... Desce aqui... Ah, pode cortar caminho por aqui... Porque dá no mesmo... Então... O... O censo de direção... Segundo dia já tá... Já tá bonzinho... No terceiro você já tá completamente adaptado... Mas isso vai ser um problema, né? Pra... Parar pra analisar assim... Um pouco vai ser um problema... Porque... Se você... Tem a ideia de ficar numa cidade... Dois, três dias... Só no terceiro dia que você já tá... Já tá entrando no ritmo e tudo mais... É a hora de você ir embora... É igual a gente aqui... A gente ficou três noites aqui... No primeiro dia... A gente chegou um pouquinho tarde... Então nem aproveitamos muito a cidade... Segundo dia foi... Tranquilo... E o terceiro dia... A gente foi pra Aveiro... Então... É... Nem nos adaptamos assim... Tanto a cidade... Mas a gente já conhecia Porto... Não fizemos nenhum turismo aqui... Porque a gente já tinha feito em outras viagens... Mas... Porto é uma cidade maravilhosa... Que todo mundo tem que vir... Uma cidade muito boa de passear... De conhecer... Tem muita coisa pra fazer... E fica... A dica do supermercado... É... É... Aqui... Cidade do Porto... E... A gente tentou comprar... Uma mochila ali ó... Quer ver? North Face... Ah... Na North Face... É... Tentou... Tentou ver se tem alguma promoção... Né? Porque... Porque é muito caro... Então assim... Tem que tentar... É... Mas tinha promoção... A mochila aqui custava 170 euros... Tava 130 e qualquer coisa... Centei... Agora tipo... Tem uma... Proscurite... Assim... É proscura... Mas é importante também... Né? A questão do tamanho, a gente achou uma bolsa que era até boa, mas não cabia nas costas Eu nem sabia que existia isso, provavelmente essa daqui não deve ser do meu tamanho Aí eu tento entregar do jeito que dá, porque ela é bem pesadona Ela é bem grandona, é de 70 mais 10 e a gente comprou ela porque ela era muito mais leve que a nossa Que era 65 mais 15 Só que 15 era essa aqui, era não né, e 20 e 65 era essa aqui Aí a gente foi lá, a gente até encontrou as mochilas, só que não era do meu tamanho, difícil de ser do meu tamanho E aí a gente acabou não comprando, mas ela tava com preço bom, mais barata do que essa aqui que ele comprou na Decathlon Mas infelizmente não deu pra comprar Aí a gente tá meio que numa saga pra comprar uma mochila nova Nós vamos ver na Decathlon de lado, o verão tá chegando O verão tá chegando, mas tá friozinho ainda, o vento é frio Mas estão sozinhos, então hoje tá dando calorzinho É, a gente... a gente tá indo pro... 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 Pra estação de São Bento Pra poder pegar o trem O comboio, que eles chamam aqui de comboio O trem é muito eficiente, muito rápido 70km 70km a gente faz em 1h 1h10 por aí Então é bem rapidinho A gente pensar que de lá de Vila Velha até Jacaraípe que é 35km É A gente faz em 1h Dependendo do trânsito 50, 40 minutos Mas aqui o tal do trem, né O do comboio É bem rápido Então as distâncias diminuem Se eu não me engano A Nor fez... Ah, me perdi já Mas é lá pra trás, é perto do Frois A gente fez umas amizades ali no hostel Os rapazes eles estão tentando uma vida melhor aqui Porque o rapaz até tava me contando que ele... Que ele trabalhava numa saída, ele tinha o próprio negócio Mas aí ele era assaltado e ele ficava sem apoio nenhum do governo Porque o governo tá se lixando pra gente E aí ele decidiu tentar uma vida nova Deixou família, filho e esposa E veio aqui tentar juntar uma graninha pra poder melhorar um pouco de vida Então assim As histórias são... As histórias que ninguém quer ouvir A gente quer ouvir A gente quer muito ouvir Porque... Pra gente... Essa viagem... Tá sendo uma viagem muito mais de... De conhecimento de pessoas De troca de experiências De vivências O que é outra coisa A Daniel já fazendo o storyzinho dele É isso Daqui a pouco a gente pega o trem Eu vou filmar mais lá dentro Aqui é a estação São Bento Nós vamos comprar o ticket ali Vamos carregar o ticket E ali a gente... É, agora vamos entrar Entra... Hellooo ontem eu fui pegar a batata de graça para comer e a fofa não deixou a batata tinha 5 batatinhas e a batatinha é um menino com ranho a gripe não sabe porquê estamos em Aveiro, estou na casa da minha irmã, a gente almoçou, já lanchamos e a gente ficou sabendo que tem uma bike, explica aí Christian a bicicleta aqui é gratuita, você deixa sua identidade com foto ali, alguma coisa com foto comprovando, você pega e passa aí para tudo que é lado, só que tem que tomar cuidado para ninguém pegar né, por causa que as vezes querendo ou não aqui também tem malandro até lá mesmo que a gente usa as bicicletas ah tem outro esquema também, parece que funciona de qual horário até qual horário não sei, mas fecha 6 horas e também tem o negócio do cadeado, porque as vezes eles podem impedir o cadeado, eu nunca peguei, mas eu já ouvi falar da minha irmã e ela falou que pede o cadeado porque as vezes você vai dar um passeio, vai comprar alguma coisa para você deixar ela no cadeado, para ninguém passar a mão, porque as vezes pode acontecer de passar a mão é, mas uma dica então, né, você deve, isso, você deve, ou arrumar um cadeado né, ou só fazer o passeio mesmo não parar em lugar nenhum, não deixar a bicicleta em um lugar mais distante de você E até fizemos o passeio de barco, nesses laguinhos aqui fizemos, não lembro mais quanto que foi, mas a gente fez esse passeio, tiramos muita foto de um barracão ali atrás, um barracão que eu digo assim, um negócio todo de tábua, assim, a carninha que a gente vai comer amanhã, eu sei que tá ruim a iluminação, mas Quero registrar esse momento mesmo? O foda desse supermercado aqui é isso aí, ó, porque no Brasil tá sacola, né, aqui não, aqui tem que fazer de casa, é sacola, é pra poder, pro ambiente ficar limpo, né, e as pessoas pegam sacola já pra mochão É, e eles têm essa coisa ambiental, sabe, de separar o lixo, mais do que lá no Brasil E aí, Garela! Hoje nós vamos dar uma voltinha de bike, vamos ver... Vamos ver qual é da bike, tem que deixar um documento de foto e sair feliz, meteu o pedal, meteu o louco, meteu o louco, mano E aí, vamos ver se não faz para ficar... Não! viver, será! E, se echou um pendinho ya, tá? Vem cá, vve. É, é, é! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL